Qual é a sensação de vencer o Prémio Arquivo Económico 2020? A sensação é fantástica porque é um prémio da Fundação de Ciência e Tecnologia e por isso eu fico com o sentimento que é um prémio muito reconhecido a nível nacional por todos os investigadores da área. E em que consiste o projeto? Basicamente o meu projeto intitula-se Arquivo Económico. O meu projeto permite a um utilizador, quer seja investigador, quer seja um cidadão comum, pesquisar o preço do passado, desde 1998, que é quando os websites começaram a ser criados, basicamente, até os dias de hoje, utilizando assim a ferramenta do Arquivo.pt, que é uma ferramenta da FCT e por isso o utilizador comum pode pesquisar entre supermercados, entre transportes e entre diversos, como uma chamada telefónica, por exemplo, e assim ter uma informação precisa e um elo de ligação entre a informação e o que está no Arquivo.pt em si. E de que maneira a remissão deste prémio vai permitir abrir porta para um outro trabalho e de que maneira vai ajudar no futuro? Eu considero que este prémio, em primeiro lugar, possibilita a continuação do projeto e assim possibilita a continuação de despesas, como, por exemplo, os servidores, o domínio e afins. Eu também considero que seja uma mais-valia para o meu currículo, claro que eu quero prosseguir oportunidades no ramo da análise e da ciência dos dados, portanto, considero que seja uma... Tenho a certeza que vai ser uma mais-valia no meu currículo, sim. Obrigado.